Sem criatividade, e 90 minutos cruzando bolas, Vitória luta e consegue o empate no final, mas segue na zona. Vasco 1, Vitória 1. Gol do Vitória. Andréa Lima. Melhor. Andréa Lima, e Wallace. Pior. Os outros. Análise. Vitória começou pra cima, tentando trocar passes para chegar ao gol do Vasco, só que não conseguia por causa dos passes errados. O Vasco tentava pelos lados do campo e na trombada de Luiz Fabiano. Vasco abriu o placar numa cobrança de falta onde Canu falhou feio, marcando a bola, e não o atleta Breno que abriu o marcador. Depois daí, o Vitória, que não conseguia trocar passe, começou a meter bola na área de qualquer jeito, sem sucesso. No segundo tempo não foi diferente do final do primeiro tempo. Vasco voltou sem Luiz Fabiano, que já tinha amarelo. Vitória passou o segundo tempo todo, mandando bola pra área sem criatividade. Já o Vasco recuou todo e abdicou de atacar. Segundo tempo destaco apenas três lances. Bola na trave do Vasco, gol perdido por André Lima, cabeceando na pequena área e o gol salvador de André Lima no final do jogo. Fim de papo. Substituições. Primeiro mudança. Sacou Ramon e colocou André Lima. Ramon errou passes no meio campo e caiu de rendimento. André Lima, entrou bem e teve duas chances no jogo e o gol salvador. Eu sacaria Patrick, que nem cruzamento estava acertando, colocava Ramon na direita, e colocava André Lima. Pra mim errou. Nesse momento Vasco botou bola na trave. Segundo mudança. Sacou Neilton e colocou Carlos Eduardo. Neilton horroroso e não acerta nada. Carlos Eduardo idem. Errou na mudança. Poderia ter botado Gemerson. Terceiro mudança. Sacou Zéu Ellison e colocou Felipe Souto. Zéu Ellison errou demais, como todos do meio campo do Vitória e cansou. Já Felipe Souto não teve tempo pra pra ser avaliado. Acertou na mudança. Observação. Cadê o Vitória em que trocava passes rápidos e chegava em bloco na cara do gol? Vamos ficar até o final do campeonato mandando bola pra área. Só eu que percebo a falta de Felipe Souto no meio campo. Contra números não há argumentos. Desde a saída de Felipe Souto, o Vitória perdeu pro Bahia, pro Atlético Paranaense, empatou com o Lanterna Atlético Goianiense, e empate hoje. Porém com um futebol sofrível desde a saída deste jogador do time. Totalmente sem criatividade. Ainda falando em números, Rubro Negro chega a 35 pontos e dos 6 jogos finais, Vitória precisa vencer 3 e empatar 1 para chegar aos 45 pontos. Sequência final. Para a próxima partida, Mancini não vai contar com Neilton, que tomou o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, William Correa volta de suspensão. Próximo jogo Vitória vs Palmeiras. Série A, 33 rodada. Quarta, 08-11. 20-45. Barradão. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com, barra sou Vitória. www.youtube.com, barra sou Vitória.